Avisa meu mano, avisa meu mano, avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar Avisa meu mano, avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar 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 Avisa meu mano, Capoeira mandou me chamar